As pessoas sofrem com segredo, porque têm vergonha, porque acham que elas estão sozinhas no mundo, só elas têm esses problemas. Então, assim, eu vejo que um espaço como este, especialmente mencionado aos jovens, é de sua importância. Então, vamos falar um pouquinho... Você pode dizer para a gente o que são esses transtornos alimentares e como eles afetam a saúde dos jovens? No caso, a bulimia e a agronexia. Isso. Muito bem. Então, assim, um transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica que afeta o padrão alimentar de um indivíduo. No caso da agronexia, a grande característica da agronexia é uma busca obsessiva pela magreza. Então, o paciente anorexico, ele tem uma distorção da imagem corporal dele, que é assim, por mais que ele esteja magro, extremamente magro, ele, ao se olhar em espelho, ele se vê obeso. Então, ele fica sempre buscando, incessantemente, emagrecer. Então, assim, ela evita a comer, né? No caso, geralmente, é um transtorno que atinge mais as meninas, as mulheres, mas os homens também podem sofrer. Então, assim, a característica básica da agronexia é essa busca obsessiva pelo corpo magro. No caso da agronexia, a diferença básica é que o paciente bulimico, ele não necessariamente está abaixo do peso, ele pode até estar no peso normal, mas o que acontece na agronexia é, no geral, eles também têm uma distorção da imagem corporal e eles, muitas vezes, por uma questão de ansiedade ou, enfim, uma emoção, tristeza, frustração, eles se envolvem no que a gente chama de orgia alimentar, mas fomem extremamente e depois eles se engajam em comportamentos de compensação. Alguns, às vezes, comportamentos de compensação, né? Por exemplo, eles podem comentar naquela comida, podem se acordar com andalaxantes, genéticos. Então, assim, a diferença básica entre os dois transtornos é essa. Mas tem outras questões que a gente pode discutir ao longo da fapa. Tá certo. E aí, o que é a anorexia e a pneumonia e quais são as características que elas podem trazer para o corpo dos jovens, né? O que é essa sintomatologia que pode ser no corpo dos jovens? Assim, você diz do ponto de vista clínico. Bom, no caso da anorexia, a pessoa, seja menino ou menino, ele vai ficar estremamente e vai ficar estado de desnutrição, né? Então, na realidade, é o que vai acontecer aí. Todas as consequências que um estado de desnutrição pode fazer para o paciente, nesse caso, né? No caso da bulimia, a pessoa, ela passa a ter problemas, né? Como exemplo, ela vomita muito, ela vai ter problemas mais a nível de aparelho digestivo. Pode ser inflamações da garganta, da demissão, né? O desgaste do esmalte do dente, problemas digestivos. Enfim, são quadros clínicos nesse sentido. No caso da anorexia, também é importante falar a menor réia, né? Que é a suspensão do tênis menstrual das meninas, né? É, e assim, está muito relacionado também com essa parte do corpo, né? As redes sociais, que os jovens estão muito inseridos atualmente, podem influenciar esse distúrbio, né? Esse modo de ver um corpo diferente, né? Pronto, é uma coisa do esforço. No caso dos transtornos alimentares, a grande questão que a gente, como psicólogos, a gente chama a atenção, é assim, não é só, é uma relação, né? A gente é clara com a comida, mas o que nos preocupa muito é a situação dessa imagem corporal. Então, assim, se a gente fosse ver, né? As causas dos transtornos alimentares, né? Que são várias, mas eu penso que há mais... Assim, o que leva mais pessoas a terem problemas com o seu padrão alimentar é porque nós vivemos atualmente em uma sociedade, né? Em que nós somos ditados, né? Assim, a ditadura dá esse corpo magro, especialmente para as meninas. Então, o padrão de beleza da atualidade, ela tem muito a ver com isso. Para as jovens, né? Especialmente as meninas, elas são muito cobradas, né? Quando elas estão acima do peso, né? Então, elas são muito cobradas para ter um corpo magro, serem altas. Terem um padrão de beleza nesse estilo. Então, de uma certa forma, uma das, né? Vamos dizer assim, uma das causas dos transtornos alimentares tem muito a ver com essa atual conjuntura da nossa sociedade. Lógico que outros fatores também estão envolvidos, mas essa cobrança pelo corpo magro, ele influencia bastante nesse processo de adoecimento também. E já que a gente está falando dessas causas, quais seriam outras causas que a gente pode entender para chegar a esse estado? Assim, como todo transtorno psiquiátrico, né? Os transtornos alimentares, isso tem múltiplas causas, né? Pode ter uma origem genética, né? Muitas vezes, pessoas que têm anorexia ou qualquer outro transtorno alimentar já tem um caso, né? De pessoas, né? Ou seja, de familiares que também têm a doença. Também tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Então, pessoas mais obsessivas, mais perfeccionistas, né? Porque a doença tem muito a ver com a sua característica de personalidade, né? Então, pode também ter esse componente da personalidade da pessoa. E isso, com certeza, né? Como é que a doença tem que ver no caso da alorexia, ela se foca muito. Mas, para ela, estar nada é como se fosse uma questão de se auto-disciplinar. E também, o contexto familiar, ele é imprescindível. Então, se você for ver, as causas são genéticas, tem a ver com causas da personalidade da própria pessoa e também o contexto familiar, onde ela está inserida também. Então, são mais ou menos, assim, as causas principais. E quais são os grupos, assim, que a gente se encontrou mais vulneráveis que a gente pode ter uma alerta, né? Para dar, assim, quem tem mais possibilidade de desenvolver os transtornos? Como eu disse, né? Adolescentes estão, né? Nesse grupo, nesse grupo, né? Assim, de pessoas, vamos dizer assim, mas que tem uma pré-exposição mais forte. Até por conta das próprias características, né? Do período da adolescência, das mudanças corporais, mas já que esses transtornos afetam, né? Muito o corpo, tem muito a ver com o corpo da pessoa. Mas, assim, se a gente for ver, né? Hoje, tem outros grupos também. Por exemplo, os famosos, né? Modelos, né? Dançarinos, esportistas, né? Pessoas que, de uma certa forma, têm o corpo como seu instrumento de trabalho e eles são muito cobrados. Então, eles vão ter, por conta desta cobrança, uma propensão maior para desenvolver esses transtornos. E, a gente, como está o retorno de áudio e som, por favor? Eu gostaria também de vocês lembrar, de responder a nossa pergunta, Ana, quando eu senti uma das causas de transtornos alimentares. Por favor, se tiver pergunta também, já vou enviar aí para a gente. Daqui a pouco a gente vai começar a falar um pouquinho das perguntas e das dúvidas de vocês. Eu quero passar um pouquinho de como seriam, assim, os tratamentos. Primeiro, como que a gente pode identificar que o jovem, nosso amigo na escola, nosso colega de trabalho, está com um distúrbio desse? E como a gente pode ajudar eles, também? Além de fazer essa identificação? Então, como é uma doença que afeta o corpo, o próprio corpo da pessoa, de uma certa forma, ele vai dar esses indícios, não é? Assim, a questão bem delicada, Ana, é o seguinte. Quem não tem, quem está com a neuromédia, ou por ninguém, que é o que a gente está discutindo hoje, muitas vezes não se reconhecem assim. Essa é a grande questão. Então, talvez abordar de uma forma sugerindo tratamentos, talvez não fosse, vamos dizer assim, o mais adequado. Mas se aproximar dessa pessoa, ouvir... E se aproximar, ouvir... E se aproximar, ouvir... E se aproximar, ouvir... E se aproximar, ouvir... De uma certa forma, né? Assim, de uma certa forma, é mais sutil. Primeiro, ganhar confiança, vamos dizer assim, dessa pessoa. Porque como elas não se reconhecem, né? Se a gente focar diretamente no ponto, fica muito... Eles vão ter uma resistência, não é? Então, talvez a melhor forma de ajudar seja se aproximar, criar um vínculo com essa pessoa, não é? E, a partir desse vínculo, já começar a fazer algumas sugestões nesse sentido, não é? Porque a pessoa vai... Assim, o próprio comportamento é nova, não é? Então, eu adoro a escola política, não é? Tá certo. E como é que a escola pode trabalhar isso com a juventude? Como que a escola pode envolver isso no seu dia a dia, nos temas, debater isso com os jovens? Bom, a escola pode ajudar bastante, não é? Em primeiro lugar, atuar de uma forma preventiva com relação a esses transtornos, não é? Eu vejo que, assim, é muito importante que a escola cultue uma cultura, não é? De uma vida saudável, não é? De uma certa forma que a escola promova espaço para discussão, não é? Acerca de comportamentos saudáveis, a prática da atividade física, a alimentação saudável, de uma forma lúdica, de uma forma tranquila, não é? Mas também conversar sobre esses transtornos, não é? Até para a gente desmistificar, como eu disse, porque, assim, o que acontece na clínica? Muitas pessoas, quando chegam para o psicólogo, elas chegam com o sentimento, assim, de estarem sozinhas no mundo, não é? Elas não se sentem apoiadas, as pessoas não entendem o que ela está passando, não é? Ela não se sente acolhida, não é? E muitas vezes, pessoas que sofrem transtornos de alimentação, transtornos alimentares, vão morrer e atingir diretamente o corpo, e aí a gente toca em outra questão, que é a questão do bullying, não é? A própria escola, isso deve ser também conversado, não é? Aqueles nomes bem característicos para os alunos, ou que estão acima do peso, ou que estão abaixo do peso, então isso não ajuda muito. A escola cobra? Com certeza, a escola pode atuar nesse sentido, de promover mais espaços de discussão, de orientação à família com relação a isso, se perceber comportamentos diferentes nos filhos, como exemplo, adolescentes que não querem mais fazer, né, vamos dizer, um exemplo, né, de um comportamento, especialmente do adoréxico, o comer escondido, desculpa, do político, né, o comer escondido, porque como eles se engajam em orgias alimentares, né, eles se sentem, vamos dizer, constrangidos de fazer isso na frente de outras pessoas, né, a forma de se vestir, adolescentes que se vestem com roupas no mundo, vamos dizer, frouxas para esconder a magreza do corpo, então, assim, são alguns indícios que a família pode perceber e a escola pode, de uma certa forma, educar a família com relação a isso, não é? E também orientar esses pais a aceitar a doença dos filhos, em todo caso, porque muitas vezes os pais também têm a existência. Ou até mesmo a condição corporal da pessoa, né, dos indivíduos, muitas vezes a pessoa já nasceu gordinha, já é para que ele obedece gordinha, já cresceu, já começa com o seu... Isso, os pais também, é importante que entendam isso, né, a gente teve até um novela, vocês podem lembrar, que a mãe não aceitava que o filho sempre fosse gordinho e isso gerou um distúrbio no filho. Pois então, como esse que a família... E a família, pronto, aí onde entra, né, talvez a família não é a origem das doenças, né, o mestre da comprensa, né, e, assim, famílias muitas vezes que querem controlar os filhos, tem muitas coisas que acontecem, especialmente na dinâmica psicológica da anoréxica ou do anoréxico, essa é a única forma que ela tem de controle sobre o próprio corpo, né, ela se sente tão cobrada, né, tão controlada com a nossa família, muitas vezes, que a única forma que ela tem de se empoderar é emagrecer, né, de uma certa forma, agir sobre o próprio corpo. Então, são questões, Ana, muito complexas, não é, assim, e a gente tem que, assim, ir muito delicadas, não é? Eu vou voltar aqui só para mais uma pergunta. Como que os nossos jovens escolares podem conseguir mais informações sobre esses temas? E quando a gente volta ali para a pergunta. Boa, tá, Lista. É, assim, existem alguns sites, né, na internet, claro, que podem dar essas, vamos dizer, falar sobre esses temas de informações, não é? Assim, eu gostaria de citar muito, mas chamar a atenção, para o blog do Instituto Sacrata, né, porque é uma instituição ligada à Universidade Federal do Ceará, é um centro de tratamento de produtos alimentares, né, isso tem o blog, tem Facebook, né, então, assim, quem tiver interesse pode buscar, assim, orientações ou dicas, ou informações nesse site, porque é muito confiável, né, é um ambulatório que, inclusive, oferece tratamento, né, e faz essa parte também da psicoeducação, né, tem um blog, eles, né, é o Cicleta, né, a Sociedade Brasileira de Diabetes também fornece algumas informações no site deles, né, tem um site, claramente, que fala de alguns transtornos psiquiátricos, dentre eles, os transtornos alimentares, né, de uma forma muito didática, Então, são algumas que eu posso indicar, né, porque a internet é muito mais fácil acesso ao jovem, né, tem uma linguagem mais, vamos dizer, popular, mais simplificada, né, e com orientações mais fáceis de serem entendidas, né. Por ser um transtorno psiquiátricos, né, a gente pode ter acesso ao CAPS, a gente pode ter essa porta de entrada pelo CAPS, Mas, como seria essa... Bom, o CAPS, né, eles geralmente trabalham os CAPS gerais, né, não o CAPS AD, que é alto em outros lugares. O CAPS geral, eles são, né, instituições municipais que têm como objetivo trabalhar com os toros psiquiátricos, né, e a pessoa pode buscar, sim, se ela tiver algum problema nessa área. O CAPS, ele se caracteriza como porta aberta, né, Então, a pessoa pode chegar lá e passar uma... Não é uma triagem, mas um momento de acolhimento e daí é ser iniciado, né, o tratamento dessa pessoa. Então, o CAPS, sim, pode ser um equipamento, né, que a pessoa pode buscar no seu município, né, já que, geralmente, em todos os municípios tem CAPS geral para o tratamento dos transtornos alimentares, certo? A gente vai fazer uma primeira pergunta da escola Dom Ralfrido. A aluna Josinha Missão se pergunta, a compulsão alimentar também é considerada um distúrbio? Sim, né, tem o transtorno de compulsão alimentar perniótica e, no caso da bulimia, a compulsão alimentar é como se fosse um outro lado da poeta da doença, né, então a pessoa se engaja, né, nesse comportamento, né, de compulsivo de comer, a gente gera grandes quantidades de alimento, mesmo sem estar com fome, mesmo tendo acabado, né, de almoçar ou de jantar. E, no caso da bulimia, né, o que acontece é que depois vem aquele comportamento secundário que é o comportamento compensador, né, para, vamos dizer assim, se livrar desta caloria, né. E, como eu disse, já vai, pode ser através dos homens, os laxantes, os geométicos ou do exercício físico, né, exagerado, né, então é outro lado também, né, que afeta os transtornos alimentares. A atividade física é recomendada, né, é bom para a saúde, mas não pode ser, né, algo exagerado, né. Então, assim, pessoas que vão demais à academia, né, quando a gente, quando você falou, né, quando a gente reconhece, talvez um dos indícios também seja esse, né, pessoas que estão demais praticando atividade física como uma forma de compensar a ingesta de calorias, né, que ela fez. Não conseguiu essa compensação, pode ser até por felicidade também, né, muitas pessoas, ah, hoje eu estou muito feliz, vou comer mais um pouco, esse controle, esse distúrbio pode ter esse lado também? Por felicidade, no geral, né, quando a gente trabalha... Porque eu estou muito triste, aconteceu alguma coisa triste, a pessoa acaba descontando na alimentação. Pronto, você falou a palavra que eles falam, eu estou descontando na alimentação, com certeza. Então, geralmente, né, a comida para pessoas, para essas pessoas, é como eu disse, ela tem relação, né, diferenciada com a alimentação, certo? Então, a alimentação para eles não tem a função de nutrir, tem essa função também de compensar, de confortar, né, de trazer conforto para a ansiedade, a tristeza, a frustração, enfim. Vamos para a próxima pergunta, que é da governadora Valdemar Alcântara, a Maria Alice pergunta, qual a diferença de anorexia da magreza extrema? Como diferencia a anorexia da magreza extrema? Bom, eu entendo que o que ela quer dizer com a magreza extrema, né, assim, eu vejo como se é uma pessoa muito magra, mas, assim, é porque ela está em privação de comida, ela não tem o que comer, então, a gente está em magreza, aí a gente tem que ter um cuidado, né, porque existe, como eu digo, tem pessoas que realmente tem, né, uma silhueta, um porte, vamos dizer, mais longe do lúmio, elas não engordam, né, tem um metabolismo muito acelerado, mas elas não podem ter um IMC menor, então, que caracteriza a magreza extrema? É um índice de massa corporal menor do que é 18,5, né, Então, se está abaixo disso, já é, vamos dizer, já é a desnutrição, é a desnutrição, certo? E essa desnutrição, como o próprio nome já sugere, é a causa da alimentação, dos nutrientes necessários. Então, o que é que diferencia a anorexia da magreza extrema? Porque a anorexia, a pessoa tem acesso à comida, ela não está em privação de comer, ela não deixa de comer por falta da comida, ela tem acesso à comida, né, só que por uma obsessão, por um pensamento obsessivo e buscar a magreza, ela não se alinha, né? Então, não sei se eu respondi porque eu entendi a magreza extrema que ela falou nesse sentido. Mas eu penso que... Da atitude da escola do Ralfrido, o Ganayel, de Sônia Rodrigues, ele pergunta como lidar com pessoa com transtornos alimentares, o que eu devo falar ou fazer por ela? Bom, né, assim, primeiro a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque eu entendo, né, como a gente está lidando com uma pessoa que não reconhece a doença, a gente tem que primeiro investigar. Ela reconhece que ela está precisando de ajuda, né? Isso é muito importante. E a gente só vai verificar isso se a gente se aproximar e criar um vínculo com essa pessoa, se a gente acolher, né, essa pessoa, se a gente de certa forma buscar. É muito complicado a gente acordar se ela não ainda se conscientizou que ela precisa de ajuda. O que a pessoa pode fazer, né, no caso, é um amigo de escola, são da mesma idade, estudam na mesma escola, né? Aproveitar essa proximidade e de uma forma muito delicada, muito acolhedora, né? Sugerir, né? Fazer pergunta que você não acha, né? E, né, talvez, assim, você esteja um pouco abaixo e veja o que está acontecendo. Como eu posso te ajudar? Eu acredito que a pessoa pode, sim, se aproximar sem medo, contanto que ela tem um vínculo com essa pessoa, né? De uma certa forma, não pode ser a pessoa suja do nada, porque a pessoa vai criar uma resistência. Sim, a gente tem mais uma pergunta aqui do Estado do Pará, aqui de Fortaleza. A Maria Carolina pergunta. Tem caso de apoio para pessoas que têm transtornos alimentares? Assim como tem de álcool e outras drogas? Você tem uma caso de apoio para esse transtorno? Bom, o que pode acontecer, dependendo do nível, especialmente no caso da Andalucía, que são pessoas que não é que vão para o lado de cirurgia da desculpação, é ser necessário um período de internação. Mas aí quem vai avaliar quer uma equipe médica, né? Por quê? Porque se a pessoa, sim, multiprofissional, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu acredito que o tratamento pode ser feito na própria casa, uma pessoa, né? Ou sendo acompanhada por uma equipe, né? Mas existem casos em que a pessoa chega ao Estado, né? De profissional. Isso, tão extremo, né? Que ela precisa fazer realmente de uma internação. Então, não é uma casa de apoio, é a internação mesmo. Para ela poder ser, vamos dizer, trazida para um nível mais saudável de nutrição. Outra pergunta lá do Estado do Pará, é o Gabriel. Não dormir bem contribui para o desenvolvimento de um transtorno alimentar? Olha, não dormir bem contribui para muitos transtornos, né? Mas, assim, eu... Assim, na literatura, a gente não vê assim uma relação. Pessoas que têm insônia, por exemplo, vão ter um transtorno alimentar. Não é isso. Mas que pessoas que não dormem bem, elas têm uma tendência ou uma facilidade maior, por exemplo, de ter depressão, ou outros transtornos alimentares, o transtorno vai funcionando exatamente. Até porque, geralmente, pessoas que não dormem bem, muitas vezes são pessoas que, né? Tem problemas com ansiedade, com preocupação excessiva. Uma das coisas que a gente trabalha muito, que é o outro transtorno alimentar, é o transtorno da acesa do momento noturno, né? Então, mas que não tem... Não é uma insônia, né? A pessoa acorda para comer, mas, às vezes, ela nem lembra que fez isso. Ela faz um óculos de dia, um ano de noite, e, às vezes, ela não lembra, né? Mas, assim, a insônia, sim, ela é uma volta. É como se fosse, mas são duas que têm um, vamos dizer assim, um álbum direto, que é a comida, né? Se a gente pudesse colocar nesses temas. Agora, assim, a insônia, sim, né? É um caso, se alguém tem problema de insônia, tente, de uma certa forma, lidar com isso, buscar um tratamento, se botar, porque, como eu disse, a insônia, ela abre porta para os todos cuidados, insônia, psíquicos, né? E isso pode vir assim, tá? Desenvolvido, se botar, mas é um transtorno alimentar, sim. Por quê? Teve uma das perguntas, né? Que eu vi aí, tem rápido, achei muito pertinente, né? Uma das alunas perguntou, transtorno alimentar, ele gera outros transtornos? Geralmente, vem em associação. Quem tem um transtorno alimentar, seja a bulimia, seja a aglomercia, muito provavelmente vai ter outro transtorno de base, como, por exemplo, transtorno de ansiedade e a depressão, especificamente, né? Então, muitas vezes fica até a gente, um pouco difícil da gente reconhecer, não é reconhecer, o que causa o transtorno alimentar, foi a depressão, foi o transtorno que causou a depressão, então, sim, são coisas que muitas vezes vêm juntas, não é? A gente tem outra pergunta, da Escolonma Alfrido, a Valdez Clorenzo pergunta, há alguma possibilidade de alguém ter esses transtornos alimentares ao mesmo tempo? Dois de dois juntos? Que eu saiba, até agora, eu nunca tive notícia, né? Até porque, eles têm uma diferença muito grande, que é a questão do peso, não é? O bulimico, como eu disse no início, ele, no geral, ele é uma pessoa que está com peso normal, não é? E, ou às vezes até com sobrepeso, geralmente o anorexio, não, ele tem uma obsessão, não é? com estar magro, não é? Então, agora, o que pode acontecer, existem alguns tipos de anorexia, quando a anorexia não pode ter a anorexia restritiva, que a caráxia da pessoa não come, e pode ter também a anorexia curativa, né? Então, por exemplo, o anorexio pode ter compulsão alimentar? Pode, mas, não é da mesma forma como o bulimico, não é? Porque ele está sempre buscando, né? Ele tem sempre como alvo, a magreza. o que caracteriza é isso, né? Mas é como eu também te falei, né? Muitas vezes esses transtornos, um invade um pouco a seada do outro, mas ele sempre vai ter um que se tornece a domina. A instituição Mareloganha Buda Aragão, o Nicolas pergunta, a anorexia pode trazer outras doenças que a pessoa, já que a pessoa não come? Sim. A menorréia, né? Problemas cardíacos, né? Problemas digestivos, né? Então, assim, com certeza, traz sim outros, né? Problemas que são associados, né? Então, é até porque a pessoa está em prevação de nutrientes, né? Então, vai ter consequências no corpo dela. A anemia, a fraqueza, queda de cabelo, minhas fracas, né? Então, só umas, vamos dizer, consequências, né? Desse estado extremo de magreza, né? Que caracteriza também o anorexio. Na instituição, o governador Valdemar Alcântara, a Lília pergunta, por que no mundo da moda, tem que existir pessoas tão madres? Bom, é assim, eu não sabia de responder o porquê. A impressão que eu tenho é que a necessidade, é como se a pessoa fosse uma espécie de cabide onde aquela roupa, né? Fosse se adequar, né? Então, assim, é uma coisa que está cometendo o nosso tempo, né? Assim, eu não, é algo que eu vejo que, até com muita, vamos dizer, uma certa até autodivir responsabilidade, se aceitar alguns modelos estarem, com um IMC tão baixo, né? Mesmo sabendo que isso é altamente prejudicial à saúde, né? Eu vejo que o motivo, né? Pode ser essa questão da adequação da, né? Da criação daquele personagem, né? Aquelas mulheres andrógenas, assim, onde qualquer roupa cai bem, porque a gente, quase é, como esse roupa vai ser uma cruzinha, né? Que fica, onde aquela roupa vai se adequar, assim, eu não saberia te dizer o motivo, porque eu não estudo moda, especificamente, assim, ou porquê, com certeza pode até ter um motivo, uma explicação. Só que, como profissional da saúde, é uma explicação que não cabe, porque o que é que está acontecendo, né? A gente, de vez em quando, a gente ouve questões, né? Relacionadas com essas, especialmente com essas meninas que estão no mundo da moda, né? chamando algumas até a virem a óbito, né? Justamente. Com conta disso. A próxima pergunta, ela é justamente, envolve isso, é da escola, o Lomba, o Alfredo, o João Vitor pergunta, quais são os tratamentos nos casos mais graves? Pois, então, nos casos mais graves, especialmente, a anorexia pode referer a internação, como eu disse, Até para estabelecer aquele quadro clínico daquela pessoa, né? Mas, assim, o tratamento, né? Ele é feito, assim como as causas são múltiplas, então, é necessário o quê? Né? É um tripé, quando se diz assim, precisa de uma equipe múltiplo profissional. Então, tem que ter um psiquiatra, porque precisa de uma internação medicamentosa, né? Na equipe, certo? O psicólogo, para dar justamente esse apoio, né? E o psicólogo aí vai agir não só junto a paciente, ou o paciente, né? Mas a família, porque a família é de extrema importância, de importância, está envolvida nesse processo. E o nutricionista, né? Também é outro profissional muito importante nessa equipe. Lógico que outros profissionais podem ser experientes, mas, assim, basicamente, eu citaria esses três, né? por conta da natureza do transtorno. Transtorno alimentar tem cura, né? Tem, assim, 50% dos casos, se não me engano, sim. Mas vai ter aqueles casos também, que a pessoa vai carregar esse transtorno como algo a ser que mexe na vida dela. Né? E é uma questão que ela vai ter que lutar contra isso todo dia. Então, tem uma coisa que a pessoa se trata, ela tem o tratamento, isso pode voltar a acontecer? Pode ter recaídas. Pode ter sim recaídas, né? Mas, assim, com o passado dos anos, né? À medida que a pessoa vai ficar mais madura, né? Envarecendo um pouco mais, há uma tendência a melhorar o quadro. Tanto é que alguns profissionais dizem assim, se a adolescente, que é a monéxica, ela sobreviver a esse quadro de adolescência, até a idade adulta, ela tem uma tendência, uma grande chance, por exemplo, de não morrer dessa doença. Então, a prevalência desses dois transtornos, a gente pode dizer que são mais em adolescentes, crianças, adultos, jovens, apesar de que ninguém está imune, não é? Uma pessoa de mais idade pode vir a desenvolver esses transtornos, mas, assim, a prevalência deles é justamente nesse período que o vamos ser mais jovem. Gente, a gente já está a partir de finalizando o programa, eu queria que vocês mandassem mais perguntas, respondessem a pergunta âncora, se tinha uma das causas de transtornos alimentares, como estão lá os retornos de áudio e som, imagem, para vocês. E tem mais perguntas aqui da governadora Altenor Alcântara, a Antônia Lívia pergunta, a pessoa que tem anorexia ou bulimia pode engravidar, se eles conseguem manter essa gestação? A anorexia, inclusive, o médico ginecologista tem que estar também nessa equipe, né? Lembra que eu falei da amenorréia? Então, assim, uma das consequências da anorexia também é um retardo, vamos dizer assim, entre aspas, da maturidade desses óculos por conta da desnutrição, né? Então, assim, muito provavelmente a meta da festa vai chegar e engravidar. Não vou dizer que não, né? Mas, assim, essa gravidez com certeza é uma gravidez que vai requer isso, vai ter muito, né? Vai ter que ter muitos cuidados com relação a essa questão. Aí um acompanhamento muito próximo. Se ela conseguir levar até o final, né? Depende desse acompanhamento. Então, assim, eu não vou dizer que ela pode ou não pode engravidar, né? Mas tem toda essa questão relacionada, né? A nutricional de anorexão, né? No caso da abolimia. Quando o bulimico, a bulimia, a mulher, ela tem um peso normal, mas, assim, o que é que eu vejo nesse caso, né? Como ela está tão envolvida com esta doença, né? Que, assim, a questão do corpo é tão forte que talvez ela até venha a ter, né? Um relacionamento que até engravide. Mas eu vejo, assim, que naquele momento tudo é tão, assim, difícil, tão forte, né? do que eu estar com esse corpo, que, assim, episódios de gravidez, né? Eu não... Pode acontecer. Não estou dizendo que não aconteça. Mas são coisas que a gente não pensa muito sobre isso agora e a gente deixa acontecer. Não é uma regra geral, né? Do tratamento. Na escola do Ralfrido, a Leandra, quem me pergunta, que procedimentos básicos devem ser feitos ao fazer com que alguém com uma anorexia tenha, seja... tenha desmaiado. Desmaiado. A pessoa desmaia. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Para dar um pronto-socorro pessoal, né? Porque aí é o caso mais clínico, né? Então, assim, é proceder como se procedesse em qualquer outro. Aí, ao chegar lá, ela vai ter os cuidados, né? E se for uma pessoa que já fez o diagnóstico, já esteja em tratamento, ela seria acompanhada à equipe dela. Mas eu pensei que inicialmente é prestar os primeiros só golos como a gente prestaria a qualquer outra pessoa. Nós, no marromãe, digamos assim, que desmaiasse. Sim. Lá da instituição Valdemar Alcântara, a Rosanita, pergunta, o hábito de regurgitar favorece o emagrecimento? É um dos objetivos de regurgitar a isso, né? Que é o vômito, né? É não justamente manter esse peso ou emagrecer. Mas pode ser, digamos que sim, que é o vômito. Mas, no final de contas, você não aumenta todas as calorias que foram engenharidas. Não tem o que absorver, né? Só que isso não é uma coisa natural, né? E saudável. Porque no momento em que a pessoa provoca o vômito, né? Que aquela comida volta com o ácido e isso vai desgastando o isofra por ela e pode, de uma certa forma, causar algum tipo de irritação na garganta e também a questão da denção, né? Uma das características que eu vou polêmico, né? São problemas mentais por conta do desgaste e desmaios dos dentes. Lá da escola Valdemar Alcântara, a Maria Helena, pergunta, uma pessoa que tem anorexia e não trata, pode sofrer sobreviver por quanto tempo? Bom, é complicado. Eu não vou saber se ela vai sobreviver cinco anos, dez anos, porque tudo depende do grau e da certa aidade de como se apresenta essa doença, né? Mas, assim, só voltando a, de uma certa forma, assim, vamos assim, de falar, né? Então, a pessoa precisa de tratamento urgente, dependendo do nível que se encontra, né? Então, se eu não vou saber se é carnotírica, né? Agora, como a literatura diz, né? No caso da adolescência específica, né? Se ela sofrer 10 anos, a doença, a grande probabilidade que ela tem de, de uma certa forma, né? Assim, conseguir lidar até, curar ou então, controlar essa doença vai ser o maior. Na escola Valder Mário Alcântara, a Gabriela pergunta, a maior causa de bulimia é a estética? De uma certa forma, influencia bastante, é como a gente disse no início, né? Nós vivemos em uma sociedade onde há uma ditadura da amagreza, mas, a gente, como psicólogos, a gente vai lembrar alguma coisa, né? Existem também as características de personalidade da família de cada adolescente. Então, assim, nem todos os adolescentes ou adultos jovens, né? Vão desenvolver a anorexia. Por quê? Ou porque elas são pessoas que vêm de uma família, né? Que tem, que se ajusta mais, que cobra menos, que já tem todo um hábito de vida saudável, né? Ou ela não tem uma personalidade que favorece isso. Então, assim, que é só a estética, né? A gente está tornando muito simples uma doença de etiologia, né? Tão complexa. Ela da faculdade, Luciano, que...